Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! É rapaziada, se a Isa falou, tá falado, o CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1 você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos pra você depositar, cartão, boleto e até skins. Entra pelo link na descrição e divirta-se. Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blakestore.com Vamos atropelar a rua, vem. Esquece o resto. Ai, tava banhando. Boa, 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 cala. Boa. Vem. Chegando. Pula. Peguei, tem lixeira. Boa. Lixeira e caminhão. Tem caminhão. Calma aí. Panta pra mim, planta pra mim. Lixeira, lixeira, menos em... Ai, tá miado. Mano, eu vou ficar sentado na bona. Boa. Mais um, lixeira. Mais um, boa, moleque. Tá atrás do bloco. Vai, vai, vai. Nossa senhora, segura. Só troca. Eu queria jogar. Não acertei nada de novo, hein? Vai, vai. Matei o palácio de AWP. Cara, é muito burro. Nada do final. Nada do final. Nada do final. Nada do final. Vai comer tetras. Comeu tetras. Comeu. Tira, tira, tira. Matei. Matei outro. Meu Deus. Palácio, palácio, palácio. 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 Beleza? O olho é palácio. Palácio é meu. Palácio. Carnape. mais dois cuidado se conecto ah Belon 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 ali ou dois mais Belon um mais Belon não é Belon Parabéns pela iniciativa que Deus nos proteja muito obrigado chefe que Deus nos proteja ainda mais agora neste momento aí de de coronga vírus velho é muito difícil velho neste momento é muito difícil velho obrigado aqui peraí cabelo aqui ó eu vou deixar tá aí ó tá aí ó maravilha ah mano é a forma dos jogadores também mostrarem aí mano que eles são velho ó ó ó ó ó o 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 vai avançando togs vai tentando disparar agora o Cauê elimina o primeiro togs agora na região da base CT vai chegando vai avançando tem o chicas também por ali o fork tá indeciso não sabe o que faz vai ser eliminado pelo vixen meu deus o togs acertou o vixen garante a kill que isso que isso que isso chicas meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus o 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